Essa daqui vocês vão ver, o brotinho aí, era aquela, é o brotinho aí, tá? Esse broto, alguém já viu ele se formando? É uma gema. A gema o que que é? A gema é justamente isso aqui, vai parecer uma mãozinha agarrada. Aqui ela já está começando a descolar, mas ela é bem agarrada ao bulbo, eu vou passar para vocês. Tá bom? É só para ele pegar para, ó, isso é a gema, vai virar aquilo que passou na frente. Deixa eu mostrar para eles todos lá, ó. Essa é, perdão, aqui, a gema, tá bom? Isso vai virar um broto. A gema. Acho que é folha, é folha que vai formar aquilo ali? É folha, folha que vai formar? Ali vai formar o bulbo e a folha. E a folha, né? Isso, ó. É o broto. Tá bom? Esse aqui, ó, é a gema. Ah, é a gema. Ela fica, a gema, tá vendo? Sim. Geminha. 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 Vamos lá que eu vou, olha, isso é a gema. Então vocês viram uma que eu passei na frente? Já com o bulbo se formando, o novo bulbo e a nova folha. Legal? Isso aqui, a gente tirou, ele fica coberto com essas bainhas aqui, ó. Tá vendo? Ok? Essas bainhas. Ele fica escondido ali dentro. Ok? Isso é pra proteger o bulbo. Você vai ver que ele acompanha o bulbo até ele se formar totalmente. Quando você for ver o bulbo novo, você vai ver que ele é verdinho, tenro, tem até seiva. Legal? Nunca mexa nele enquanto estiver verde. Sempre que estiver seco. Ó. Deixa eu tirar um aqui pra você ver. Essa capa de proteção. Isso aqui, ó. Legal? Ó, vocês estão vendo aqui que eu estou tirando? Vocês estão vendo que ele está perto lá de onde vai nascer a gema? Legal, gente? É pra tirar. Ó. Cuidado. Quando a gente estiver limpando planta. Se eu pegar isso aqui e virar pra baixo, eu quebro a gema. Então quando chegar na parte de baixo aqui, ó. Você chegou aqui, puxa pra cima. Nunca pra baixo. Ok? Depois que estiver seco. Isso aqui, gente, é o maior esconderijo de colchonilha. Legal? Colchonilha, bicho, tudo vai pra cá aqui. Legal? Então, gente. O processo de vocês verem. A gema, broto. A gema sempre está assim. Ok? Sempre encostadinha. Ela parece até uma mãozinha assim. Né? E depois ela vai descolando e vai formando o bulbo. E ele vai formar aquele rizoma que eu mostrei pra vocês. Ela abre e começa a crescer assim e sobe o bulbo. Legal? É por isso que ela vai formando a frente. Vai criando pra frente. Legal? Eu não sei qual que é a arica me deu pra plantar, cara. Acho que é essa. Depois ela me bate. Gente, ó. Essa daqui, vocês vão ver, ó. O bulbo mais velho. Ó. O bulbo mais velho aqui. E vem vindo pra frente. Ó. O mais velho se identifica pela rugueza. É a traseira. É, geralmente cai a folha. Geralmente vai caindo a folha. Legal? Beleza? Olha. A traseira e vem vindo pra frente, ó. Pode plantar isso aí. É, eu vou tirar isso que eu tenho que ensinar eles a tirar do vaso. Gente. Comprei a minha planta. Quando você comprar uma planta, ela tá florida. Geralmente vocês escolhem com flor. Corre, exceto quando for muda. Mas quando você comprou com flores, tá. O que é que você faz? Você leva ela pra mesa da sua sala, deixa ela lá enfeitando. Não leve de imediato pro... Ó, bichinho lá. Não leve de imediato pra dentro do seu orquidário. Ou a sua coleção. Tá. Por quê? Muitas vezes, a maioria dos orquidários, ele tem um padrão de cultivo muito bom. Mas alguns não. Às vezes o cara pega a planta de uma outra pessoa pra vender e já saiu do controle dele. Pode vir lesma. Pode vir tetecores. Pode vir aquele caramuginho. Pode vir tatuzinho. Uma infinidade de bichos. Inclusive colchonilhas. Tá. Tá bom? A gente vai falar dos incessos agora pra frente. Como ele me falou. Essa parte traseira aqui. Essa coisa que caiu a folha. Que já tá feio. Tá. Eu devo tirar? Você só deve tirar quando estiver totalmente seco. Por quê? Falei pra vocês da traseira. Vamos fazer uma analogia aqui. É a minha família. Meu avô. Meu pai. Minha mãe. Meu irmão mais velho. E eu com a sulinha lá na frente. Né? O que está atrás. Ele simplesmente não fala assim. Vou pegar minha energia e vou jogar no lixo. Na natureza não existe isso. Toda energia que está acumulada neste bulbo que vocês estão vendo que vai morrer. Que tá sem folha. Ele vai passando energia pro da frente. Corre por onde? Pelo rizoma. Ok? Tá. Vocês já viram alguma vanda às vezes que ela tá grandona e tá pelada lá embaixo sem folha nenhuma? Lembra que eu falei pra vocês? Monopodial. Ela não tem como. Tá. Então o que que acontece? Aí você espera chegar a raiz e corta e planta ela. Eu tenho uma vanda enorme assim. E ela começou a tipo meio que ferrugem nas folhas de baixo. É, não é um processo normal. Ela tá envelhecendo e caindo. Aí ela vai chegar a um ponto. Ela vai chegar a um ponto que ela vai ficar tão peladinha. Vai começar a nascer um monte de raiz. Alguns orquidões. Eu não sou muito especialista em vanda. Eu adoro vanda. Já cortei algumas pra tentar tirar a muda e perdi a planta. Tá. Peguei a parte de baixo. Consegui salvar a parte de baixo. Mas a parte de cima tem que sair mais raízes. Tá. Aí você pode cortar. Aí nasce duas plantas. Aqui ela vai pra frente porque já tá com raiz. E aqui você cortou e tá embaixo. Começa a brotar de novo. Tá. Se tiver alguma coisa pra falar de vanda, fala aí. Ó. Gente. Então nós vamos pegar essa planta. Comprei essa planta, né. Curti a floração. Morreu a floração. Vou levar pra dentro do meu orquidário. Existe um truquezinho que a gente faz. Tá. Só que gasta um pouco de água. Você vai pegar essa planta. Você coloca um balde lá com um pouco de água. Uma tampinha de água sanitária. Dá uma chacoalhadinha. Pega a planta e bota lá dentro. E deixa só as pontinhas das folhas de fora. Legal? Alguém sabe por quê? O vaso é tudo. Tudo que for bicho. Respira. Você botou ele embaixo da água. Ele sobe. Chegou o tempo que ele aguentou. Ficar sem ar. Aí ele fala. Agora eu vou me expor. Eu vou subir porque não tem outro jeito. Se eu ficar aqui eu morro. Se eu for pra cima eu tenho uma chance de viver. Né. Espero que não viva, né. Espero que tenha um carrasco lá. O gospa. Tá. Então o que que acontece? É um balde e uma tampinha. Uma tampinha. É. Não vai naquela que uma senhora uma vez pegou o litrão de canjo e dá uma tampinha. Mede uma tampinha mesmo. Senão você começa a queimar a planta. Excesso de canjo. E você pode fazer isso em qualquer planta? Todas. Sério? Sim. Tá. O que que você vai... Menos as de terra. Nós estamos aqui falando de orquídeas, né. Agora, o que que acontece com isso? Isso. Aí quando você for levar a sua planta pra dentro do seu orquidário, você não está levando junto pragas. Quanto tempo eu deixo nessa água? Quanto tempo eu deixo nessa água? O recordista lá é aquele caracolzinho. Cabecinha de alfinete que a gente chama. Ele fica 25 minutos. Eu cronometrei. Sadismo total, né. Fiquei lá olhando pra ver esse cara sair. Mas saiu. 25 minutos ele aguentou embaixo d'água. Uma hora então, meia hora. Ah, eu deixo uns 35 minutos, é o suficiente. Depois que tirar, precisa enxáguar ela? Não. Não? Não. Tá. A única coisa que tem nesse método, você tem que trocar água. Porque se você pegar uma planta com uma doença, uma bactéria, um fungo, e botou lá. Aí você fala, vou reaproveitar a água. Você tira aquela lá, pendura, matou todos os bichinhos, aí você vai e põe a outra. Que tinha naquela, passa pra essa. Ok? Tá bom? Aí vocês me lembram, que eu vou falar pra vocês depois da régua, me lembra desse detalhe que você falou aí da água. Então gente, cheguei lá na minha plantinha, já floresceu, joguei, vou, essa daqui que tá na boa, vou pegar aqui, tá, esse papo da água, quando você pega, muda, que você já vai levar direto pro orquidário. Aqui tá com flor, você deixa a flor lá curtir, curtiu, caiu, aí você vai replantar ela. Geralmente a gente replanta, porque elas, quando chega do orquidário, já tá chegando na beira do vaso, aí você tem que trocar o substrato. Então gente, vamos lá. Vaso de plástico é o mais fácil que tem. Apertei, apertei, vou dar uns apertãozinho nele. Eu vou puxar aqui, ó, essa tá bem enraizada, ela tá com a raiz pra baixo. Vamos perder raízes, tá, a gente vai perdendo, não tem jeito. Alguma coisa você sempre quebra, procure evitar o máximo, mas não se torture, tá. Você vai puxar mesmo, ó. Puxei pra fora. Tá vendo aqui, ó. Olha só o enraizamento dela, tá quase que no formato do vaso. É uma planta bem cuidada. Tá bom? Pode sentar, se você quiser puxar a cadeira mais pra frente. Gente, isso aqui é o substrato antigo, tá. Eu tenho que remover esse substrato, ok. Aqui é que começa o trabalho de você fazer o replante. O que eu vou tirar daqui? Ah, eu vou tirar a raiz morta, a raiz seca. Você vai ver que ela já não é terra, tá. Deixa eu cortar essa aqui pra ver se a gente consegue fazer um negócio aqui. Tá bom? Essa aqui tá terra ainda. Eu não trouxe tesoura, mas vai dar pra ver. Ó, gente. É que ela tá seca e o velame tá encolhido. Isto que você está vendo aqui, ó. Eu vou falar pra ele e depois falo pra vocês. É o velame e a raiz. Tá dentro do velame. Ó. Isso é o velame que eu puxei aqui, ó. Isso aqui é a raiz. Essa é uma raiz grossa ainda, mas tem raiz que são que nem um fiozinho de cabelo. Gente, lembra que eu falei pra vocês que ela gosta de umidade do ar? É. Né? Vocês viram que eu falei pra vocês do velame. O que que é o velame? O velame é como se fosse uma esponja. Tudo que tiver de umidade, ele... Tá? Por que que a gente fala pra vocês? É mais fácil você matar por excesso d'água do que por falta dela. Tá? Esse velame, se você... Ah, tem gente que põe até pratinho embaixo, né? Esse velame, ele vai ficar encharcado. E vai apodrecer a raiz. E vai apodrecer a planta. Tá bom? Vai fazer isso com a planta. Então, é por isso que a gente fala. É umidade relativa do ar. Ela própria capta a água dela. Tá? Quando a raiz começa a grudar na casa, por exemplo. Começa? A grudar na casa. É normal. É normal. Isso é o trabalho dela. Você já viu ela numa árvore? Sim. É o hospedeiro dela. Ela não é um parasita. Ela se hospeda ali. Então, como é que ela se hospeda? É uma... Ela se agarra. A raiz vai crescendo. Ela vai agarrando ali. E ela vai fazendo aquele emaranhado de raiz que é pra pegar o que cai da árvore. E se a gente tirar ela da parede, assim? Tá. Eu vou... É. A gente vai chegar aqui no vaso de barra igualzinho a parede, tá? Então, esse aqui vocês entenderam como é fácil fazer tirar do vaso. É bem facinho. Esse cara aqui dá uma dor de cabeça. Esse cara aqui, ó. Dá uma dor de cabeça pra tirar. Esse a gente nem tira. A gente bota um dentro do outro. Vai aumentando o vaso e ele vai ficando como substrato. Legal? Porque é muito complicado você tirar uma planta daqui porque ele sai, dá a volta, vira pra cá, vira pra lá. E ela se prende. Você pode vernizar ou é perdição pra ela? Nada de verniz, tá, gente? Nada de produto químico agressivo. Porque você queima a raiz. Dentro do verniz você tem chumbo, você tem solvente, você tem resinas, tá? Legal? Então, é sempre a madeira limpa. Você pode até usar um cachepô invernizado pra você decorar. Que aí você pega o vasinho de plástico, decorou. Mas não está plantado nela. Legal? Que ele agride mesmo a planta. Esse, gente, ela agarra, é como a parede. Se você for tentar tirar, ela quebra, né? Na parede talvez você vai ter mais um pouquinho de problema porque você vai ter que ficar umedecendo toda hora. Isso aqui a gente põe dentro da água. Vai quebrar mais raiz do que o vaso de plástico. Mas você consegue soltar bastante raiz. Você deixa ela lá uns 15, 20 minutinhos dentro da água. E aí você vem com o dedo, a raiz está aqui. Você vem passando o dedo, ela vai se soltando. Tá? Legal? Vai se soltando devagarinho. É bem mais trabalhoso. Tá bom? Eu conheci um venezuelano, né? E ele cortava as raízes todas. No dia que ele fez isso dando uma aula, todo mundo caiu o queixo, né? Mas é um trauma muito grande para a planta, que ela vai ter que desenvolver tudo de novo, né? É como se eu pegasse qualquer pessoa e costurasse a boca dela e deixasse só um cantinho para ela comer. Tá legal? Então é assim, gente. Os vasos de barro vão ser esse problema. E o vaso de madeira, tá? Os de plástico são os mais fáceis, tá? Lembrando-se que você vai escolher o tipo de vaso de acordo com o que é a tua casa. Ela é muito seco o meu clima, é muito úmido o meu clima, entendeu? Então se for muito úmido, vaso de barro ou vaso de madeira. Se for muito seco, vaso de plástico. Legal? Tem gente que não gosta de plástico, está num clima seco. Odeia, vai lá e ele põe no vaso de barro e tá mal. Só que ele vai ter que regar mais. Alguém que me pergunta isso. Então, gente, vamos tentar dar uma acelerada. Bom, quando eu tirei essa planta aqui, lavei bonitinho, com uma escovinha, lavo folhas, lavo os bulbos com uma escovinha e sabão neutro. Legal? Tá prontinha, tá lavadinha. Vou tirar todas as raízes velhas, bulbo que tá seco, folha que tá seca. Legal? Vou ver se ela tem mais alguma coisa de inseto. Se tiver inseto, tem que tirar esse inseto. E aí vamos lá, escolhi o meu vaso. Vai ser o meu vaso de plástico. Ok? Então, gente, no fundo, obrigatoriamente, vocês têm que ter um dreno. A exceção é esse cara aqui. Cachepô não precisa de dreno porque ele é todo furado. Tá bom? Legal? Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a pedra brita, dou uma lavadona na pedra brita. A minha esposa até é exagerada. Ela joga água quente. Ela lava e joga água quente. Nós homens não. Aí vai pá e manda bala, né? As mulheres são mais detalhistas. É bom a água quente para o povo das lesmas. Isso, é. Mata tudo. Então, quer dizer, tem o fundamento? Nós é que somos preguiçosos. Os homens são preguiçosos. Então, gente, ó. Se você puder fazer isso, faça. Ela, por exemplo, ela lava a pedra, ela joga água quente e depois ela bota na água com Cândida. Tá? Cândida pura. Na pedra ela põe Cândida pura. Quando a gente compra esse substrato, o múmero, que eu só põe no vaso? Ó, eu vou chegar lá porque aí eu vou falar para vocês do substrato, tudo tem uma coisa toda aí. Então, vamos lá. Eu vou pôr aqui mais ou menos nesse vaso, dois dedos de pedra brita. Você pode colocar pedra brita, tá? Você pode colocar carvão sem uso, tá? Você pode colocar argila expandida, o que você quiser. Caco de vaso quebrado, sendo que seja lavado, tá bom? Caco de telha. Tem muita casa de telha que joga fora aquelas pedaceiras. E isopor? Eu não gosto de isopor porque quando você tem um verão rigoroso, observa que ele vai chapar no fundo com o peso. E aí você não tem a vazão da água. A gente usa muito isopor no substrato disso aqui, mas bem miudinho, misturado ao substrato, tá? Às vezes. Eu não gosto, mas tem gente que gosta de usar. Então eu botei a pedra brita, ok? Aí eu vou fazer uma caminha de substrato. Ninguém gosta de sentar na pedra gelada, né? Forro a pedra com um pouquinho disso, um tantinho assim mais ou menos disso, só para forrar a pedra. Para onde ela tem, onde você vai colocar ela sentadinha ali, tá? Eu vou colocar a planta no vaso. Vamos dizer que aqui já tirei tudo, né? Não há muito tempo de você tirar. Você tem que podar essas raízes? Só se estiver seca, eu não corto raízes. Gente, ó, eu não, eu, Luiz, não corto raízes. Aquilo que eu falei para vocês, eu tinha um amigo venezuelano, ele cortava tudo. Só que eu acho isso de ação. Ela está com a raiz saudável. Você vai lá e corta, você vai ter que esperar ela crescer raiz. Em vez de ela crescer bubo, ela te gerar flor, ela vai se manter falando, eu tenho que gerar raiz, tenho que ter a minha energia voltada para a raiz, não para que gerar bubo. Tá bom? Então eu só corto mesmo que está seco. Atrasa uns dois anos, né? Às vezes atrasa até dois anos, é isso que ele está falando. Às vezes até mais. Às vezes até mais. A floração da planta e os bubos. Lembra? Eu falei para vocês, a floração vem do bubo novo. Então, gente, então a gente indicou aqui, a traseira. Esse bubo está legal, não está seco, vou deixar ele aqui. Ó, quando eu for plantar ela, vamos dizer que eu tenho um vazão grande, né? Apartamento duplex. Não faça isso. Tá? Ela gosta de vasos sempre restritos. Ela gosta de ficar apertadinha. Ok? Por isso que eu falei para vocês, de dois a três dedos da frente para a borda do vaso. Ok? Traseira, encostada na beira do vaso. Porque aqui já não vai crescer mais, não tem frente aqui. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Coloquei a pedra, coloquei o substrato. Vou acomodar ela aqui. Vou encostar a traseira aqui, ó. O máximo, vê se dá para você ver. O máximo que eu puder na beira do vaso. Ó. Deixa eu ver daí? Está bem encostada na beira do vaso. Está aqui. Já tem um pouco de substrato. Vou pegar o substrato e vou colocando ele aqui e fazendo uma leve pressão. Está bem? Ela vai ficar calçadinha. Nunca enterre o rizoma. Por isso que eu mostrei para vocês. Ele está ali por cima. Se você enterrar, é perigoso você fungar a planta, matar a planta. Ou talvez ela nem sair frente mais. Ela queima lá embaixo e acaba. Tá? Então, veja bem. Colocamos lá, vai ficar aqui. No começo, é a casa nova. Ela ainda não está segura nas paredes do vaso. O que você vai fazer? Bota um palitinho aqui, ou um ferrinho, um araminho. E amarra um dos bulbos mais fortes aqui para ela ficar segura. Porque se bater uma ventania, pá. No vaso plástico, a gente sempre usa pedra ou coisas pesadas. Por quê? Se você usar carvão aqui e bater um vento depois que ela estiver enterrada, o vaso vai virar e ela vai quebrar a raiz, vai se desenvazar. No vaso mais pesado, que é esses aqui, você vai usar o carvão, você vai usar pedra de argila expandida, que é a levinha, para não ficar muito pesado, porque ele já é pesado. Então você usa o dreno de uma coisa mais leve, para você não ter problema, porque você vai pendurar, às vezes o negócio cai porque é muito peso. Um vaso, você vai falar, não é nada, mas que nem no nosso caso, você põe 100 enfileirados no arano. Aí vai vir tudo para baixo. Legal? Deu para entender, gente? Beleza? Bom, feito isso, plantei, Luiz, está legal. Qual vai ser a periodicidade de rega? Você falou, se precisa esperar secar. Qual a melhor maneira que a gente viu, a gente faz? Eu, pelo menos, faço espaço para as pessoas e funciona muito bem. Você vai fazer esse teste duas vezes no ano, uma no inverno, uma no verão. Você vai molhar hoje, tá? Você não precisa zelar todo dia, mas eu, no meu caso, eu fui para saber quanto tempo secava. Então eu vou lá, molhei a planta. Eu chego lá, tiro a planta e coloco o meu dedo aqui, ó. E enterro para baixo o meu dedo, o máximo que eu puder. Em cima do substrato é sempre seco. Aí você enterra o dedo aqui. Você vai sentir na ponta do teu dedo, está úmido. Oba! Não vou regar. Passa lá, no terceiro dia, você colocou o dedo e estava seco. Então, nesta época do ano, você vai ter que regar. De três em três dias. Legal? Aí você chega lá no verão, vai fazer a mesma coisa. Aí vocês vão ver que a rega vai diminuir o espaço. Aí você vai olhar, pô, dois dias. Entendeu? Às vezes, dependendo do lugar, no inverno, que é mais úmido, menos úmido, vai durar quatro dias a rega. Não. Porém, ela tem que ter uma novidade ali. Sempre vai ter que ter uma novidade. Sim. Tá? É por isso que a gente faz isso. De três em três dias é o tempo que ela demora para deglutir aquilo. Correto? Bom, gente. Tchau, gente.